O presidente do Automóvel Clube de Portugal diz que já era esperado que a proposta de aumento do IUC caísse devido à revolta popular e ao cenário de eleições. Com as eleições ao virar da esquina, Carlos Barbosa viu sem surpresa a proposta do PS para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação. O presidente do Automóvel Clube de Portugal diz que o recuo já era esperado. O PS era esperado que recuasse porque tem eleições à porta e portanto teve mesmo que os milhares de eleitores que eles estavam a agredir com o IUC, sobretudo as pessoas que tinham menos posses, lutassem contra eles. Carlos Barbosa diz que o recuo da medida é uma questão de justiça social para com os cidadãos com menos capacidade económica. As pessoas não têm dinheiro para pagar a renda, não têm dinheiro para ir para os hospitais, não têm dinheiro para tudo isso e muito menos têm dinheiro para pagar um carro novo. E sobretudo as pessoas que têm os carros mais antigos são aquelas que não têm capacidade financeira, normalmente vivem no interior onde não há transportes públicos de centos e portanto as pessoas têm mesmo que ter o carro para se deslocar, quer para o emprego, quer para levar os filhos, quer para ir ao médico, tudo isso. Na proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, os socialistas também reconhecem que o veículo ligeiro é, em muitos casos, ainda a principal forma de deslocação, principalmente fora das principais cidades do país. Tchau. 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 Tchau.